Você mostrou o que fazer, o que não fazer, que tem muita gente que tá ali no story e até pensa, tipo, não, mas é isso aqui, só que tá errado. Fala, não, eu vou postar tudo e tal, mas tá distanciando da venda. Então, o que é que você vê de cara, assim, cara, não faz isso, isso e isso, que isso só te atrapalha? Tá. Cara, primeira coisa, story de influencer. Você não é influencer. Tira isso da sua cabeça. Às vezes você, ah, vou começar a empreender no Instagram, vou virar Virginia. Não, você não vai virar Virginia. O perfil da Virginia é um perfil de influenciadora, é um. O seu perfil é um perfil de negócio, perfil de infoprodutor, é completamente diferente. O infoprodutor, por exemplo, ele depende totalmente da imagem dele pra ele conseguir vender o produto. A Virginia não, é uma maquiagem. Se a maquiagem for boa, as pessoas vão comprar. Então, se a Virginia se envolve uma baita de uma polêmica que é cancelada, a marca continua vendendo. O infoprodutor, não. Se o infoprodutor, a pessoa compra ele. Compra quem ele é. Então, compra o curso, óbvio, mas a parcela grande é por causa de quem aquela pessoa é. Não é só o produto, não é só o curso. Então, se você abrir o story com, sei lá, meu curso tem essas aulas. Não vale nada. Agora, se você quiser vender, você tem que alterar três percepções na cabeça do seguidor. A primeira, ele precisa entender que tem o problema. Então, ele precisa entender muito claramente que ele tem o problema que você resolve. Se não, ele não tem por que comprar. A mesma coisa que eu chegar e falar assim, ó, isso daqui é uma loção que acaba com a calvície. O cara nem sabe que ele tá ficando careca. Cara, ele não compra. Nem você der 50% de desconto pra ele, ele vai comprar. Então, a primeira coisa, mostrar que o seguidor tem o problema. Então, é fazer aquele tipo de sequência de stories que mostra que o que a pessoa tá passando não é normal. Aquela situação que ela vive todos os dias não é normal, que ela não pode se acomodar com isso. Segunda percepção, ela precisa entender que você é uma autoridade em resolver aquele problema. Como que você mostra isso? Histórias, narrativas, depoimentos e conteúdo. Quando você passa o conteúdo no story, a pessoa tem essa percepção de você. E a terceira coisa, ela precisa entender que o produto é muito bom. O produto ou o serviço, seja lá o que você vende. Três coisas. Problema, o você e o produto. Essas três coisas, você consegue vender qualquer coisa. Alterar as três percepções. Pô, já deixa o like aí, porque aulas foram dadas assim. Caramba, que insight que deu aqui. E falando ainda sobre tráfego orgânico. Hoje o tráfego orgânico de vocês vem 100% do Instagram? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau.